Existe tempo para tudo, para rir ou chorar Com o código 3 agora é tempo de cantar Não adianta dizer e nem mandar parar Porque somos loucos e vamos continuar Continuar a cantar, gritar, derrar Entre tudo e de todos, vamos reclamar Saio do caminho em balistas de estação Não tome aquilo que nos pertence por razão Não adianta imitar o modo de vestir Hip hop não se veste, tem que se sentir E pense bem antes de dizer Ao que vocês nem venham saber Estudar hip hop é coisa normal Entender o hip hop é onde está o mal Sentir essa música nos invade E ser contra o racismo que sempre sim O que é isso? O que é isso? Código 3 como o mundo se faz E loucos incansáveis que não voltam atrás Mantendo a esperança, fugindo da ilusão Esperando apenas compreensão Tentando atravessar todos os limites Impostos pela vida e que ela nos permite Dizer muito obrigado, certo ou errado A tudo que existe é indedicável Jeito agressivo, sujo e pesado Estilo hip hop é como é chamado Negros e brancos de um mesmo lado Ideais em torno de um mesmo fator Vivendo em um mundo massificado Tome cuidado, pode estar sempre usado Entender o como, porque acontece Se olha para trás, desaparece Jamais no 2102 2102, mais voto Órgão 13, vião, publicado Localizado na avenida São Paulo-Viva Consolidão e Leite Objetivos do Marigão no frango da rocha Do Jesus Tênis de Pouro, Boneta e Garzanas O que é a senhora de 4302? Código 13, como o mundo esquivaz E outros incansáveis que não voltam atrás Mantendo a esperança, fugindo da ilusão Esperando apenas compreensão Tentando atravessar todos os limites Impostos pela vida e que ela nos permite Dizer muito obrigado, certo ou errado A tudo que existe é inevitável Jeito agressivo, sujo e pesado Estilo hip-hop é como é chamado Negros e brancos de um mesmo lado Ideais em torno de um mesmo papo Vivendo em um mundo massificado Tome cuidado, pode estar sempre usado Sem saber o como, porque acontece Se olha para trás, desaparece Código 13